Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala hoje em noite e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E depois de uma semana bastante polémica devido ao lançamento do Red Dead Redemption 2 Os problemas do lançamento do jogo foi uma coisa fora de comum em maior parte dos jogadores por todo o mundo O jogo trazia problemas de arranca, trazia uma série de problemas que nem vamos estar aqui Vou falar sobre eles que já nem interessam Eu comprei o jogo antes do lançamento do mês Quando cheguei no dia do lançamento, dia 5, terça-feira, nem sequer consegui entrar no jogo até ontem à noite Isto ontem à noite, sexta-feira, dia 8 Se não me engano acho que é dia 8 Sim, dia 8 Mas depois de algumas tentativas a tentar fazer o arranque do jogo Tentar seguir todos os tutoriais que estavam disponíveis na página oficial da Rockstar Nenhuma delas com êxito, entrei em contato com a Rockstar e elas responderam-me e consegui pôr o meu jogo a funcionar Não sei se isto vai resolver muito dos casos de muitos jogadores No meu caso o resolveu e é bastante simples Digamos que eles pediram-me alguns documentos do DirectX, das informações do meu PC Mas não tinha nada a ver com isso Porque eu estou com um Acero GX781 com a placa gráfica de 1.050 Ti Tenho 32 GB de RAM Tenho... nem vou estar a discriminar mais o computador Mas é um i7, um 7.900 Um computador bastante razoável que podia facilmente rodar o jogo E mesmo assim tive muitos problemas Comecei por atualizar a minha placa gráfica para a versão mais recente Atualizei... fiz um update no Windows para a versão mais recente também Mas mesmo assim nada disso resolveu Acabei por também desativar o antivírus e tudo mais e nada Onde consegui a solução? A solução é bastante simples e eu vou estar aqui a explicar então Por onde devemos começar Toda a gente... quem comprou o jogo através do... Do launcher da Rockstar Games Tinha o... tinha o launcher ativo Depois de fazer todos os passos dos tutoriais Que estavam expostos na... na página da Rockstar Que era... atualizar a vossa placa gráfica Seja ela uma GeForce ou seja uma AMD Tem que atualizar a placa gráfica para a última atualização Aproveitem também para... no caso do Windows 10 Para atualizar para a última versão do Windows 10 também E deixem... e deixem por enquanto o vosso antivírus desativo Deem o mando ao antivírus para não supervisionar o jogo Depois disso tudo feito É simples, vocês só têm que ir... Têm que ir aos arquivos do launcher O launcher, neste caso vocês clicam sobre o launcher da Rockstar e vem a... Vem a... Vem a... Deixa eu ver... Abrir a localização dos fecheiros Ou seja, aqui estão dentro... estão dentro do launcher Vocês saem para fora do launcher Como por exemplo, no meu caso está no disco D Está aqui... nesta pasta... e vocês clicam... e elimino... Simples... Primeira parte... simples... elimino... ok... De seguida... Depois de... de eliminar isto... Vocês vão... ao vosso aplicativo... O Social Club... quem... quem o tem... quem não tem... quem... Quem o tiver direto... mas isso... isso também é fácil... de procurar... vocês... bom... Programas C... Programa C... Não, não... não é aqui... sim... é aqui... C... Bom... arquivos do programa 86... e vão procurar Rockstar Games... está aqui... Aqui tem o Social Club... aqui... deletam a pasta do Social Club... elimino... simples... Depois de tudo isto feito... Instalam novamente... a app... a app... não... a... o launcher da... da... da Rockstar Games... Depois de estar instalado... Vocês vão ter que inserir novamente os dados da vossa conta... E... vão estar... na página... inicial... do launcher... Ahm... depois de aqui... vocês vêm... configurações... Ahm... Não... minto... esqueçam isto... Bem... em cima do launcher... do... do inkon do launcher... carregam com o botão direito do rato... propriedades... Em propriedades... vão a... compatibilidade... e... Ativam... aqui... executar como um administrador... então... ok... certo... podem fechar isto... Como vocês virem... ele pediu-me permissão... vou fechar aqui... vou abrir aqui o launcher... Nós estamos a pedir a permissão... do administrador... o controle da conta do utilizador... De lado... Temos dentro... Ele vai arrancar de novo... Depois de tudo isto... normalmente... deve estar o vosso jogo a funcionar... Eu ontem... foi através destes passos... consegui pôr o jogo a rodar... E... foram passos muito simples... que me deram a dor de cabeça... madonha... toda a semana... Porque tem que ter tudo e mais alguma coisa... Já estava... Ahm... Já estava a pensar em mexer na BIOS do... do meu PC... porque muita gente diz que a BIOS... Que eram a BIOS desatualizada... já... e que precisámos de atualizar para a versão mais recente... E... eu já estava... a pensar em mexer na BIOS... graças... ao... ao atendimento da ROCKSTAR... Porque eu sei que... que... como muitos youtubers... aí... a descascar em cima da ROCKSTAR... Porque a ROCKSTAR isto... porque a ROCKSTAR aquilo... porque a ROCKSTAR não aceita mais... A minha malta... é o seguinte... a ROCKSTAR não tem grande historial em jogos de PC... Temos... alguns jogos... temos ultimamente um jogo grande... que foi o... o GTA V... que veio para a versão de PC... Também... mas... Ahm... Este... o Red Dead Redemption... é muito maior que o GTA V... Ahm... são... prática... foi praticamente uma estreia no Launcher... Ahm... em termos de lançamento... porque já lá estavam alguns jogos... que já tinham sido lançados... Mas isto foi um lançamento... Para... próprio para o Launcher... e temos que ver que... Ahm... A ROCKSTAR tem nos trazido... muito boa coisa... Tem nos trazido jogos espetaculares... apesar de demorar... Um maluquice de tempo a preparar... os jogos... mas quando traz... traz jogos impecáveis... E o pessoal tem que se mentalizar de uma coisa... Ahm... O pessoal tem que deixar de inventar... porque... é assim... Pessoal o jogo não abria... começavam a mexer daqui... a mexer de acolá... a mexer de além... Foram ao... foram ao... Ao site da ROCKSTAR... Procurar as soluções... é a melhor coisa que vocês têm a fazer... Demorou alguns dias... é correto... Eu mandei... Mandei um mail... Para a ROCKSTAR na quarta-feira... Eles quinta-feira responderam-me a pedir os dados do meu computador... E do DirectX... Na sexta-feira à noite... Eles responderam-me a solução... Para resolver o problema... E sim... O problema está resolvido... Ahm... Antes de mais... O pessoal tem que pensar... Em entrar em contacto... Primeiro com a ROCKSTAR... Antes de começar a inventar... Depois de terem inventado... As soluções que a ROCKSTAR vos puder dar... Para... Estar a mexer no jogo... Possivelmente... Podam ou não... Posso ou não funcionar... Esse é o problema... Depois vocês mexem daqui... Mexem daqui lá... Mexem de além... E dá uma autêntica bagunçada... Resolução do problema... Na maioria dos problemas... Não estou a dizer aqui... Que será para toda a gente... Que vai resolver... Não sei... Para mim resolveu... Está resolvido... Espero que este vídeo... Os tenha ajudado... Basta... Vou entrar aqui no meu modo de história... Que é para vocês... Poderem ver que está tudo a funcionar direitinho... Joguei ontem... Mais ou menos... 2 horas... 2 horas e meia... Rulou direitinho... Sem lags... Sem... Sem nada... Nada... Está a rolar a gráfica... Está impecável... Está muito top do jogo... Foi pena... Não podemos tê-lo jogado o dia 5... Alguns conseguiram... Outros não... Eu sei que há grandes... Youtubers grandes... Que tiveram o jogo antecipadamente... Eu sei que... É uma bosta... Mas... O que é certo... É que temos... Um erro corrigido... Futuramente... Por outros... Pequenos erros... Iremos ter correções... A Rockstar... Provavelmente... Vai lançar... Updates... E para resolver... Alguns problemas... Que ele tenha... Porque há muita gente... A dizer... Que ele... Que ele... Que ele... Não sei o que... Que ele não sei o que mais... O meu jogo... Está a funcionar... Óbvio... 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 Por isso... É lá... Então... E é como eu vos digo... É experimentar... É experimentar esta solução... Que ela pode ser... Pode ser... A solução... Bom... Espero que vos tenha ajudado... Principalmente... Aquela gente... Que estava... Com os nervos... A flor da pele... Já... Porque não estava... A conseguir jogar... Porque não estava... Eu estive 3 dias... Sem conseguir entrar no jogo... Sem sequer... Experimentar o jogo... O que é... O mais engraçado... É que nem sequer... Nem sequer... Conseguir experimentar o jogo... Espero que este vídeo... Vos tenha ajudado... Por isso... Ajudem-me a mim também... Deixem o link aí... Deixem o like aí... No vídeo... Partilhem o vídeo... Para que ele... Chega mais gente... Aquela gente... Que ainda está... A necessitar... De... Por o jogo a funcionar... E bom pessoal... Da minha parte... Da minha parte... Por hoje... Foi isto... Foi isto mesmo... Espero que... Se tenha... Ajudado... E muito... Um grande obrigadão... E até uma próxima... Fui... Tchau... 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 Tchau...